Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Técnico Domingos, Michel, que vai agora falar à reportagem da TV Belas. Michel, boa tarde. Não foi aquilo que esperava, a jogar na condição de visitado. Não conseguiu travar o ímpeto ofensivo da formação do Petro de Luanda. Sim, foi um excelente jogo. O Petro esteve bem, e conforme o senhor disse, foi nos nossos erros que o Petro conseguiu concretizar os golos. Então, só temos que só mesmo trabalhar, levantar a cabeça, para focarmos nos próximos jogos. Houve uma questão que chamou a atenção, quer para os internautas, quer também para a nossa equipa de reportagem, a anulação de um lance que seria o golo de empate, em que a equipa de arbitragem anulou um golo que para nós parecia ser nítido. Qual é a apreciação da equipa técnica da formação do Petro de Luanda? Não, eu somente só falo dos meus jogadores, não falo nada de arbitragem. Eu estou aqui para trabalhar e dar boa consistência aos meus jogadores. e só mesmo trabalhar, não falo nada de arbitragem. Está entre as equipas na tabela classificativa, encontra-se na mediana. O objetivo nesta liga é o futebol de Luanda, na primeira edição, que está a cinco jornadas do fim. Temos que trabalhar para melhorar a classificação, estamos, eu acho, no oitavo ou nono. Então, nos próximos jogos temos que voltar a trabalhar para que conseguimos ter mais vitória e acender mais posições no campeonato da liga. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.